Alô, bom dia, minha gente linda, cheirosa, sábado, sábado, sábado. Hoje é o que? 11? Nem sei, eu acho que é o 11, né? Graças a Deus, né? Tempo nublado, tá daquele jeito, tá aqui meio velho. Nem F, nem sai de cima, é bem assim. Entendeu? Entendeu? Gente, antes de mais nada, eu quero desejar aqui um feliz aniversário pro nosso amigo lindo e cheiroso, Damião Sertanejo. É, hoje ele está de aniversário, com um anos em festa. Pense, né? Quero saber o seguinte, vai sair um churrasquinho, vai sair aí um galeto, uma maionese, bolinho, balão. Ô, beleza, né? Damião, tanto eu quanto os meus brilhantes, te desejamos um feliz aniversário, viu? Que papai do céu lhe dê muita saúde, muita paz, tranquilidade. Que você seja sempre essa pessoa boa, trabalhador, porque trabalho é com ele mesmo. É um bom pai de família, um bom esposo. Tem muita gente que tem inveja de você. Tem gente que diz que você é meu X9. Ah, quem dera. Rapaz, Damião não tem tempo nem pra se coçar. Nem pra coçar a virilha vai estar tendo tempo de olhar a vida dos outros. Eu aqui dou notícia pra ele. Não é isso, Damião? Cheiro, meu amor, um beijo bem gostoso, de maduprado e todos os brilhantes. E brilhantinas, cheirosos e cheirosas de maduprado. Tá bom, então. Vamos deixar de puxar a sala. Gente, tem dois canais lá da Rainha Isabel que, ó, tomou dorinho. Aliás, tem uns quantos, né? O da Rosinha já tá na Rabeta da Parafuseta, da Iranete Vaqueira também. O Zé do Balaio também, né? Por causa daqueles 20 reais lá que foi mandado pra ele, lá pro Zé Barriga. O Zé Barriga não deu. E, olha, menina, foi uma confusão por causa de 20 reais. O homem até desistiu do canal. O Zé do Balaio. E tem o Zé Batateiro também, o Zé Cabateiro. Coitado, desistiu também. Por que será, né? Eu acho que se desiludiu também, né? De tanto Silene Mendes e Rosinha ir lá comer de graça e levar coalhada e levar fruta e levar... Ô, Zé Batateiro, cadê tu, homem? Isso aí, você sempre tava aqui no canal fazendo suas mensagens e tudo, nada, né? Silene Mendes, né? Só dando de madrão, drão, drão, pra lá e pra cá. E o coitado do Zé da Margarida, coitado. Dez meses, devem dois mil pro cara. E não vai pagar. Se intrigou, Silene Mendes, mais um calote. Mais um calote. O pior que dessa vez, ó... A Laide foi pro Rio de Janeiro, né? Aquela ali, ela não vê mais. Aquela dali, ela disse, ai, me livrei. Vai que os outros já foram. Mas e o Zé da Margarida? Que tá ali, na Raia Isabel. Um homem, gente, é um homem que trabalha de noite pra comer de manhã. A mulher soube que ele tinha esse dinheiro. Ele foi lá e pediu. Olha, pra pagar em dez dias. Faz dez meses. Ô, Silene, mais um calote. Mais um calote da Silene. Mas bomba, bomba é agora. Vocês sabem que... Está namorando com aquele... Com o Bibão, né? O Bibão, gente, ficou solteiro porque um pé de lã, né? Apareceu um galã lá. Pegou a mulher do Bibão, ó. Xispou. Mandou. Foi pra São Paulo. O que que o Bibão ganhou? Gaia. Bibão ganhou Gaia. A mulher se mandou pra São Paulo. Deixou, ele deixou, o filho deixou. Foi tudo. Aí, ela sabe o que é que ela disse? Vai, fica aí que... Fica que os outros já foram. Aí, o Bibão, muito solitário, né? Achou. É... Rorou. E rorou naquela solidão, né? Viu aquela coisa, assim, né? Acendeu a luz pra olhar direito. Disse, é agora. Foi agora. E tem mais, minha gente. Sabe por que que ela não filmou lá no... No comércio dela? Vendeu. Vendeu. Gente, vendeu aquela casa. Que ela botou a mercearia, o supermercado, o mercadinho, né? Mercadinho... Aí, como é que é o nome do mercadinho? Pilãozinho. Mercadinho Pilãozinho, né? Foi. Já era. Já era, né? Olha, disse que vendeu por 35 mil. 35 mil. Teve um parente dela que quis dar 30, mas ela não quis. Olha, um parente. Ela podia ter, né? Ter quebrado o gás. Não, eu vou te vender por 30, mas aí depois tu me paga. Isso, as pessoas... Não, preferiam vender pra outro, né? É um namorado lá de uma sobrinha lá da Silênia, que é mãe assim, abandonada, né? É, pelo menos foi o que eu soube. Olha, as más línguas. As línguas venenosas. É bem assim, né? Aí, o que que aconteceu? Rorrou, vendeu, né? Ficou sem a casa da rainha Isabel, porque ela queria... Ela queria porque queria aquela casa. Fez a filha passar pro nome dela. Ela conseguiu fazer o negócio, né? Conseguiu fazer o negócio. Não sei se a filha dela ganhou alguma coisa com isso. Eu acredito que não, porque aquilo ali é ligeira. O carro, ela botou num negócio aí pra vender, né? E agora vendeu a casa onde tinha o comércio. O estabelecimento comercial. É. Ele tinha virado empresário e agora virou... É, pois... Rosinha. Agora eu acho que... Porque assim, ó, o dinheiro na mão dela é vendaval. Daqui a pouco termina. Aí vocês sabem o que que ela vai fazer? Vai querer mais alguma coisa do Mané. Só que, Rosinha, vou te preparar. Já vou preparar teu espírito. Tu não quer assinar o divórcio, né? Achando que Mané vai pra cidade dos pés juntos primeiro do que tu, né? Mas Mané é mais inteligente do que tu, viu? Ele botou o divórcio de vocês... É... Litigioso. Se tu não assina, o juiz assina. Principalmente mostrando as provas do que tu já fez, do que tu já botou fora. É isso aí, gente. Vocês não tinham notícia de Rorró? Pois quando o Rorró tá muito quieto, alguma coisa está acontecendo. E é isso que eu tô dizendo pra vocês. Rorróró vendeu o estabelecimento comercial, aquela casa com aquele terreno bom, né? Por 35 mil reais. Por 35 mil reais. Pense, né? Agora vai ficar cuidando só do Bibão. O Bibão, né? Aquele que a mulher foi levada pra São Paulo pelo pé de lã. Pelo pé de lã, né? Pois é. Deixou ele com as gaia e com as fia. Fui. Fica tu aí. Desse jeito. Pense. É brabo, né, minha gente? Meu Deus do céu. Silene Mendes, mais uma vez. Minha filha. Que vergonha nesta cara, minha filha. Pague lá o Zé da Margarida. Olha, deixa de ser... Olha, deixa de dar calote. Eu tô pensando aqui no pai da Mari. É. Porque aquele senhor lá, seu Siverino, é pai da Mari. É, do canal Mari e Marcos. Seu Siverino, pelo amor de Dada, não entregue nada fiado não. Porque senão o senhor vai se ferrar também. Olha, ela já tá com a intenção de mandar fazer uns bancos lá pra pousada. De fazer uma mesa com outra mesa aí comprida, confortável. Olha, rapaz do céu. Abra do oi. Abra do oi que senão... Olha, eu vou te dizer aqui uma coisa. Olha, senão o bicho vai ficar feio pro seu lado. Né? Aí fui lá pra Valmira. Gente do céu. Aquela mulher é uma tonga. Valmira, você me perdoe, minha filha. Mas você é uma tonga. Né? O teu filho, o Louro José, né? Teve aquela pressa toda. Aquela pressa toda. De, assim, ó, destroçar tua casa. Achando que quando tivesse tudo destroçado, o Pix ia cair que nem temporal. Assim, ó. Plim, 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 plim. A vaca foi pro brejo. E agora, né? Ontem, né? Moreno, né? João Paulo. Foram as compras natalinas. Compraram árvores de Natal. Compraram enfeites. Olha, gastaram uma fortuna com lâmpada. E ele só dizia. Ah, é bem baratinho. Ah, é bem baratinho, né? Ah, é a tonga. A songa monga, né? É, de cabeça baixa. Com as mãos pra trás. É, pois é. Eu não vou enfeitar nada, né? Nem caso eu tenha o Tommy. Tommy. Por quanto tempo ainda, hein? Porque eu nunca vi todo mundo aí arruma pedreiro. O Romero das Artes, anteontem, ele tava ajudando outra pessoa aí. Ele tá fazendo aquele muro lá do irmão do Sr. Marcelino. E anteontem, ele tava numa outra casa aí que eu não me lembro de quem. O Romero tá pegando tudo, né? Aí tu contratou este pedreiro que era lá do... 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 Do Ilha Oliveira, né? Por que que o homem ainda não foi? Qual é a explicação, né? Ai, porque tá com muito serviço. Vai terminar só em dezembro. Por que que não deixou? Pra botar no chão, pra derrubar a tua casa. Depois do Natal. Não podia esperar? Não podia esperar? Não. Mas o Louro José, achando que o Pix ia fazer... Plim, 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 plim. Se ferrou. Se ferrou. Né? E? Economia? Pra que economia? A feira da Moreira tá dando muito dinheiro, minha gente. Vai dizer que aquelas coisas que compraram foi com dinheiro da feira. Né? É... Aquela roupa linda que ela comprou pra ir na festa dos festejos foi dinheiro da feira. Vocês não tão entendendo que a feira, olha, essa feira, menina do céu, quem quiser ficar rica, vá pra feira de Raia Isabel, vender manga, vender kiwi, morango, né? É, ô, minha nossa senhora. Pois é, e a trouxa lá, ó, de cabeça baixa, só não... Ai, não vou armá-la na mãe por causa do Chico. O Chico derruba. Gente, agora, até o coitado do Chico entrou. Até o coitado do Chico entrou. Me poupe, né? Olha, Valmira, bem feito pra ti, viu? Bem feito pra ti, né? É, esperta mesmo é tua irmã, que ganha o salário da filha, né? A Célia, que ganha o salário da Thaís, o marido ganha bem, o marido ganha bem, mas vive com o Chorolô e vive ganhando, ó, plim, 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 plim. Agora, dona Célia quer uma cadeira de rodas motorizada. Agora, eu acredito, agora eu pergunto, né? Ela diz que a filha não pode andar naquela cadeira empurrando, porque a bunda vira em pereba, né? Mas e na cadeira motorizada, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? Ai, porque eu tive falando, ontem eu vi um vídeo dela falando que não sei o que das pomadas. Eu tive, eu entrei em contato com a ONG e perguntei por que que não está indo, né? Todo o material, porque tem a fulana de tal que vive chorando. Ela disse, não, tudo que a criança precisa vai, se tem alguém chorando, né? Ai me perguntaram, quem é, quem é? Eu fiquei quieta pra não prejudicar, viu? Mas da próxima vez eu vou dizer, ainda vou mandar um vídeo pra mostrar como a criatura chora de barriga cheia. Gente, chora de barriga cheia. A criatura não tinha uma pomada, hoje tem tudo e vive chorando. Não, agora quer uma cadeira motorizada. Porque o dinheiro que o marido ganha, gasta muito com a mecânica. Então para de trabalhar, vende a máquina. Vende a máquina, se a máquina não tá dando resultado pra dentro de casa, vende a máquina. Minha nossa senhora, eu vou te dizer aqui uma coisa, né? É só pagando pra ver. Ei, eu morro e não vejo tudo. Tá bom, minha gente? Agora é o quê? 11h05. Vou preparar minha boia. Nem sei o quê. Mas é isso aí, tá bom? Um cheiro pra vocês. Bom sábado. Mais tarde eu volto. Se Deus quiser, com mais bafafá. Ô, veneno, né? Tchau, gente. Fui, beijo.